Olá Bispa Rúbia, olá pessoal do Vida e você mais uma vez uma honra, um prazer estar aqui novamente pra gente trazer alegria, trazer entretenimento e informação pro nosso telespectador, não é mesmo? E ainda mais nesse programa especial, né? Porque nada melhor do que falar sobre as nossas crianças e a gente abordar esse assunto também com as nossas famílias, as crianças, sobre a criatividade também desses pequenos aí, não é mesmo? E com muita alegria eu recebo aqui no programa Vida e você a pedagoga, psicopedagoga clínica e também institucional e neuropedagoga Fernanda Mariano seja muito bem-vinda Fernanda ao programa Vida e você. Obrigada. É um prazer a gente falar, né? Sobre esse assunto, a gente abordar sobre a criatividade das crianças e eu já venho com essa primeira pergunta e de que forma nós podemos definir essa questão da criatividade nas crianças? Bom, hoje a criatividade é uma habilidade, né? É uma habilidade que precisa ser estimulada e a gente precisa começar desde muito cedo. Acredito até que as crianças, quando ainda estão com seis meses, bebês, a ser estimuladas dentro daquele nível, né? Até mesmo um brinquedinho, olhar pra criança olhar, com música, musicalização é muito importante nessa idade. Então, é uma habilidade que precisa ser trabalhada, precisa ser estimulada, sim. Qual que é a importância, Fernanda, desse estímulo? Como você bem citou aí, tem a idade, entre aspas, correta pra iniciar esse estímulo, né? Pra dar esse incentivo também com relação à criatividade. Qual que é a importância desse estímulo? Os pais entenderem a idade e começar, conforme ali a habilidade da criança, conforme o desenvolvimento da criança, também os pais entenderem sobre essa importância? É, como eu falei, uma habilidade que precisa ser estimulada e ela tem, sim, a cada momento, né? Os pais ali, eles precisam perceber a demanda daquela criança e a importância é que aquela criança, além dela estar atribuindo essa flexibilidade, essa criatividade, ela está também explorando a questão da flexibilidade cognitiva, né? Ela não está só, ele não está só explorando a questão lúdica, a questão do brincar, mas ele está explorando também a flexibilidade em mostrar pra criança que ela consegue resolver também as situações e problemas. Por exemplo, uma criança quer pintar o tronco da árvore e hoje as nossas caixinhas de tinta, ela sempre vem com as cores primárias. Então, é estimular a criança. Mas se a gente misturar duas cores primárias e a gente não consegue encontrar uma, a cor marrom, isso é um probleminha pra nós adultos fácil, hoje é fácil, mas pra uma criança, você está estimulando ela não só na criatividade, mas também a flexibilização de cognitiva e de solucionar aquele problema. Então, é de extrema importância, até mesmo em relação à criança em seu pleno desenvolvimento, com dois anos de idade, ela tem a pólda neural, que a gente chama da pólda neural. E isso faz com que as habilidades que não são utilizadas, que não são estimuladas, elas ficam adormecidas. Então, é de extrema importância, de extrema importância, desde os seis meses de idade, porque a criança, ela já nasce, ela já é estimulada, a amamentação, né? Mas a partir dos seis meses de idade, eu acredito que é uma idade perfeita pra você, estimulando até esse momento dos dois anos de idade que vem essa pólda. E claro que ninguém quer que seu filho fique ali com algumas habilidades adormecidas. Você citou o exemplo aí da tinta, né? A mistura ali que as crianças podem fazer com as cores primárias e descobrir novas cores. E esse é um estímulo muito interessante, né? Porque não só na descoberta das cores, mas também no tempo de qualidade com a família, com os amigos ali, no ambiente escolar, né? Na prática, como que os pais, os responsáveis, os professores podem incentivar essas habilidades, podem incentivar essa criatividade nas crianças? É, a gente fala que a criança aprende brincando. Não tem outra maneira mais eficaz que você se conectar com sua criança, se não for da forma lúdica, brincadeira. Então, são coisas simples dentro de casa, copos descartáveis, palitinhos de picolé, adesivos de... Eu até tenho uma brincadeira que eu oriento muito as minhas famílias. Palitinho de picolé com adesivo de convite, colocar um ao lado do outro pra eles se perceberem, tinta, slime. Hoje em dia, os slimes é algo fantástico, que eles adoram fazer em família, eles adoram... Além de você estar trabalhando habilidades também sensoriais, do toque, da percepção, do movimento, música, brincadeira de elástico. Quem nunca brincou de elástico, né? E são coisas simples que você encontra dentro de casa. Brincadeira de balão d'água, enche o balão d'água, vai jogar, vai se divertir. Goiânia é muito quente, né? Tem milhares de possibilidades que a gente pode fazer dentro de casa, né? Tirar um pouquinho, quebrar um pouquinho aquele momento do jogo. A criança não precisa dos melhores brinquedos, não precisa dos brinquedos mais caros. Ela precisa de atenção. Eu até ia entrar nesse assunto, Fernanda, com relação a essa questão dos brinquedos caros. Não necessariamente precisa aí de um brinquedo caro, né? Não precisa comprar um brinquedo, por exemplo, pra estimular essa criatividade na criança. O que a gente tem em casa, né? O que a gente tem em casa pode se tornar um brinquedo muito interessante e talvez até mais chamativo pra criança naquele momento do que um brinquedo caro, por exemplo, que é comprado ali numa loja, né? Ali você, um exemplo que veio na minha cabeça, uma caixinha de leite pode se tornar um carrinho, né? E o legal é você envolver a criança na construção daquele brinquedo. Você mostrar pra ela que o simples também é legal de brincar, né? E de construir isso. E também se torna um ambiente muito mais atrativo pra ela. Com certeza. E não só dentro de casa. Hoje em dia, eu tava esses dias no supermercado, o supermercado de Goiânia agora tem aqueles carrinhos apropriados pra criança. Ali é um momento e um ambiente ideal pra fazer do que aquilo ali a criança aprenda. Cores, valores, números, letras. Super interessante. Em casa, você fazer um bolo com seu filho, colocar a mão literalmente na massa, mostrar pra ele como que quebra um ovo, coordenação motora, brincar, né? De esconde-esconde dentro de casa. Não necessariamente a criança precisa de um brinquedo que ela vá, compre e leve pra casa, mas que ela construa, vive em si e veja, né? As maneiras que ela pode possibilitar aí de brincar. Não só com... É um momento que você pode fazer em casa, com família, sentar no chão, cortar, brincar, com todo o cuidado, com faca, com tesoura, com todo esse cuidado que a gente precisa ter, mas ele constrói. A criança, ela precisa vivenciar pra ela aprender. Enquanto ela tá ali construindo, criando, possibilitando ideias, ela tá desenvolvendo. E hoje, a mentalidade da criança hoje, parece que ela tá muito mais acelerada, digamos assim, né? As crianças estão muito espertas, são muito inteligentes. E eu acredito que quanto mais a gente incentivar isso na criança, né? A gente vai... Nós vamos ter aí adolescentes, jovens, adultos muito mais evoluídos, né? Do que se a gente deixar esse estímulo aí cada vez mais diminuído. Até pra eles perceberem o processo. Exatamente. Não pegar tudo pronto, eles precisam participar do processo. Esse processo é importante, principalmente na construção do ser humano também, né? Exato. Em todas as áreas dele. Porque hoje em dia chega tudo muito pronto e feito e agora o que eu faço? Eu não tenho mais o que fazer. Então, eu preciso entender que tudo na vida tem um processo, não só em relação ao desenvolvimento infantil, mas essa criança um dia será um adulto e ela precisa entender que na vida a gente não chega... O topo não é ao contrário, de cima pra baixo. A gente precisa caminhar nesse processo. Fernanda, e existe um limite pra esse estímulo? Talvez não estimular demais, dependendo da idade da criança, tem um horário específico pra esse estímulo? Existe esse limite? Olha, uma criança atípica, né? Uma criança que a gente característica como atípica, ela não tem um limite, que a criança tem o tempo todo, ela tá brincando o tempo todo. Pelo contrário, ela exige muito essa atenção dos pais. Agora, uma criança já que tem alguma dificuldade, por exemplo, uma criança autista, se ela for estimulada demais, ela cansa. Ela cansa e ela vai procurar... Uma criança atípica, na verdade, né? Uma criança atípica, ela vai procurar outras formas de mudar o comportamento pra atender essa exaustão que ela está. Então, uma criança atípica de você, pra você, quando ela começa a mudar o comportamento, ficar agressiva, você pode perceber que a estimulação tá demais. Talvez rejeitar aquela brincadeira, né? Exato, né? Naquele momento. Ela vai mudar o comportamento pra te dizer que tá demais, ela não tá conseguindo, né? Agora, uma criança atípica, ela vai sempre querer brincar, ela sempre vai querer estar ali pronta, disponível, sempre tá com vontade de estar em contato com água, com piscina. Então, acho que é realmente deixar mais aos finais de semana livres, porque hoje em dia as crianças também, elas estão muito cansadas, porque são muitas atribuições durante a semana. Elas fazem muita atividade extraescolar, elas não têm só o compromisso da escola. Às vezes fazem balé, natação, inglês e acaba que ela fica exausta e aí os pais precisam fazer essa estimulação mais durante o final de semana. semana. Mas cada pai, nós que somos mães, a gente percebe, sabe? Conforme a criança tá naquele momento e o melhor momento encontrar. E é importante que cada pai, cada mamãe ali também conheça cada vez mais, né? Isso. O seu filho, né? Porque aí vai entender como funciona cada ambiente, vai entender como funciona cada estímulo e vai entender também saber ali organizar essa maneira de incentivar a sua criança com um tempo de qualidade que vai fazer toda a diferença pra essa família, né? Com certeza, com certeza. É muito bom, é muito bom passar esses momentos com os filhos, é extremamente importante dentro do desenvolvimento infantil, a brincadeira, o brincar, o olhar, o agachar, o olhar no olho é a melhor forma de nos conectar com nossas crianças. Com certeza, fechou excelentemente aqui esse nosso momento, a nossa entrevista, que é esse olhar, né? Você transmitir seriedade pra criança, você transmitir confiança, né? Pra essa criança, pra esse filho e mostrar que ela pode mais, que ela pode crescer, que ela pode brincar, que ela pode ser criança, porque é muito bom ser criança. A gente tem essa criança interior e é bom a gente trazer ela de volta também. Com certeza. Fernando, muito obrigada por esse momento aqui no programa A Vida e Você e com certeza trouxe muita informação e trouxe muitas dicas aí pro nosso telespectador, mais uma vez, obrigada. Obrigada eu pelo convite. E voltamos com a senhora aí no estúdio, Bispa Rúbia, até a próxima.